Contou um caso da bicicleta pra esse povão e tudo E eu espero que eu dou conta de amor só estranho, menino Uai, nessa época, senhor, que ela pegou a sair esses recursos, essa bicicleta A mulher arrumou uma pirreguiça, uma rimura esquisita Eu arrancava uma saromba ali no terreiro, tava mordendo a bebê, foi ficando pior Aí eu falei, dono, aí eu levei ela pra cidade De modo que o doutor deu uma reforma nela pra mim Cheguei e falei, doutor, eu trouxe a mulher, o senhor espia o que ela tem Vê o que ela tá faltando, o senhor arruma ela pra mim E eu não podia ficar lá, menino Eu ia dia de sábado pra ver como é que tá Dia de segunda-feira eu já virava pra trás, era aquela dificuldade só ser vendo Aí quando foi um dia de sábado, eu cheguei lá com as oito horas da noite Tinha um companheirinho me esperando, pode fazer um negócio comigo Aí eu clamando pra ele, menino Ele falou, ó, porque você não compra uma bicicleta E eu, Deus me livre, eu não sei montar nesse trem não Nunca andei nisso não Ele, amor, você deixa de bestagem com duas viagens que você experimenta Ou você anda Aí eu influi com aquela proposta Eu falei, não, então você faz assim Você toca esse trem pra cá pra mim Nem lá buscar isso, eu não sei não Aí ele foi embora, menino Quando foi dia domingo, de tarde ele chegou lá Com aquele aranzé, menino Mas essa aqui tá arrumada A outra lá não... Tava tudo bagunçado Menino, quando ele me entregou essa bicha Me deu um ripinho de mente, só você vendo Aí nós cruziamos um bocadinho ali E eu rodeei ela pra um lado, pra outro Eu falei assim, ah, esse trem eu vou dar um repasso nesse trem É hoje mesmo Eu falei assim, eu vou lá pro campo de avião Assim tinha que começar desse campo de avião lá em cima Porque lá não tem ninguém maior de fazer bagunça comigo Tirei ela pra fora e ia andando de pareia mais ela Eu não sabia andar de pareia mais ela, menino Eu trupecava nesses trífos em dela e mutuava em riba dela Eu falei assim, esse trem não peça Mas eu tô teimando Só lá de casa, antei no campo de avião Ela me derrubou três vezes Chegou lá no campo de avião Comprando demais, menino Eu virei ela pra trás e pensei Já já eu tô dentro da cidade Aí deu um tapa na aba do chapéu Ela ajeitei o cinto Quando eu joguei a perna no lombo dela Em vez dela romper, ela já virou Eu já taiei, mas já fui com a cara na poeira Já pego açaí e tira de couro nessas pontas de rosto Eu tornei ela limpa a terra dos olhos Grudei no chifrinho dela Quando eu passei pro lumbinho dela Ela tornou a refugada, menino E ficava com a quadra da onde eu alinhava Menino, eu lutei ela até escureceu Ela não rompeu esse tanto Aí é o que fez aí, canto E disse, ai gente, eu não dou conta de amancestar Aí fui embora outra vez de pareia mais ela Aí pensei, ai eu joguei isso fora Aí quando foi noite do dia Eu já tinha refrescado aquela giriza E eu tinha que ir pro serviço Falei assim, eu vou levar ela mais eu Eu quero dar uma pisa nela boa no caminho E lá em casa era descambada assim, menino Eu tirei ela pra fora e joguei a perna no lombo dela Eu saia que tem hora num canto, hora da noite Ela foi azedando e o vento foi zoando Aí quando ela agachou mesmo que o vento tá zoando Eu aprumei, aprumei, mas não sabia administrar ela No rumo que precisava não O rumo que ela apontava, ela ia mesmo E eu tô pelejando, pelejando E lá embaixo tinha um lote cercado de arame, menino A Valência que era um arame velho antigo E ela marcou no arame E eu pelejando que ela vinha pra cá Mas ela não havia de cia não Quando eu vi que nós íamos no arame mesmo Eu falei assim, ai gente Eu vejo o povo dizer que santo acorde a gente É o jeito que eu aborrecei neles um tiquinho Senão nós morre mesmo Eu gritei um santo e ele não tava em casa Gritei outro e ele tava cudindo outro pra outra banda Aí que eu gritei um mais graduado Não adiantou, nós já tava chegando Menino, quando eu vi que nós íamos no arame mesmo Eu falei, eu vou aprumar que eu bato o estamba e caio de costas Onde eu aprumei, rapaz, o rodeio dela adiante levantou e nós Pá, nós vazou O santo não pôde parar ela pra mim não Mas ajudou o toroarão pra nós passar Eita nós, a salva de palmas, o meu chá